Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da Carnaú, do forrozeiro do forró Bora, Gonzaga, um dos teclados, ao vivo Bora, GKCDs, GKCDs Eu não posso aceitar suas mentiras Em dizer que o seu sorriso tá igual Você vive o tempo todo me evitando E tá dizendo que eu não te procuro mais Palavra de amor Obrigadas ao vento Palavra de amor Paladas sem sentimento Palavra de amor Jogadas ao vento Palavra de amor Que só apagam com o tempo Palavra de amor Me tira essa dor Que eu tenho aqui dentro Palavra de amor Me tira essa dor Que eu tenho aqui dentro Simbora Ó o Piseiro Romântico aí, ó Gonzaga dos teclados do Piseiro Romântico GKCDs Eu não posso aceitar suas mentiras Eu dizer que o seu sorriso tá igual Você vive o tempo todo me evitando E tá dizendo que eu não te procuro mais Palavra de amor, jogadas ao vento Palavra de amor, faladas sem sentimento Palavra de amor, jogadas ao vento Palavra de amor, que só apagam com o tempo Palavra de amor, me tira essa dor que eu tenho aqui dentro Palavra de amor, me tira essa dor que eu tenho aqui dentro Eita menino, barra beira d'água, organização de Batista É canidezinho, barra beira d'água O nome dele é Gonzagão, menino, ao vivo Chama, chama no piseiro Alôzão seu Carlos, o fazendeiro da carnaú, do forrozeiro do forró Chama, Gonzagão dos teclas ao vivo Alôzão para o Benedito, o homem da música Volta Gavião, vem pra cá pro teu ranchinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Eu te amo tanto, eu te quero tanto Mas você não vem, enxugar meu pranto Ai que saudade tenho Ai que saudade tenho De você meu bem Volta pros meus braços, volta aqui pro seu neném Volta Gavião, vem pra cá pro teu ranchinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Volta Gavião, volta Gavião Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Volta Gavião Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Volta Gavião, vem pra cá pro teu ranchinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Eu te amo tanto, eu te quero tanto Mas você não vem, enxugar meu pranto Ai que saudade tenho Ai que saudade tenho Ai que saudade tenho De você meu bem Volta pros meus braços, volta aqui pro seu neném Volta Gavião, vem pra cá pro teu ranchinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Volta Gavião, vem pra cá pro teu ranchinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Volta Gavião, volta Gavião Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Eu te amo tanto, eu te quero tanto Só você não vem, só você não vem Volta Gavião, volta Gavião, volta Gavião Volta Gavião, vem pra cá pro teu ranchinho Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho Volta Gavião, volta Gavião Volta Gavião, vem trazer meu amorzinho 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 Chama na pegada, chama que é sucesso Chama no piseiro, bora, bora, bora Tava cantando do lado de um homem Fazendo o gesto que queria cantar Eu não dei o microfone pra ele cantar Mas ele só fazia bebebe, bababá Eu tava cantando do lado de um homem Fazendo o gesto que queria cantar Eu não dei o microfone pra ele cantar Mas ele só fazia bebe, bababá O cara era mudo querendo cantar O cara era mudo querendo cantar Águia Master Selebes Junto com o Gonzalão dos teclados Bora vir uma ferreira, o potência de tacantes Bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib O cara era mundo querendo cantar Alusão aí DJ Chagas, filho Alusão aí para o Luciano do Pai Mercearia Raposa Alusão Mohane Vou zagar nos teclados ao vivo aí ó Eu quero ver você gemer Eu quero ver você chorar Eu quero ver você sentir No prazer que eu vou te dar Moreninha linda, linda Eu vou te dar meu coração Fazer amor a noite inteira Não vou deixar você na mão Eu quero ver você gemer Eu quero ver você chorar Eu quero ver você sentir No prazer que eu vou te dar Moreninha linda, linda Eu vou te dar meu coração Fazer amor a noite inteira Não vou deixar você na mão Moreninha dos olhos verdes Morena, vou te beijar Vou fazer amor contigo Com você quero ficar Moreninha dos olhos verdes Morena, vou te beijar Vou fazer amor contigo Com você quero ficar Eu quero ver você gemer Eu quero ver você gemer Eu quero ver você chorar Eu quero ver você sentir No prazer que eu vou te dar Moreninha linda, linda, eu vou te dar meu coração Fazer amor a noite inteira, não vou deixar você na mão Eu quero ver você gemer, eu quero ver você chorar Eu quero ver você sentir, no prazer que eu vou te dar Moreninha linda, linda, eu vou te dar meu coração Fazer amor a noite inteira, não vou deixar você na mão Morena dos olhos verdes, morena vou te beijar Vou fazer amor contigo, com você quero ficar Morena dos olhos verdes, morena vou te beijar Vou fazer amor contigo, com você quero ficar Morena dos olhos verdes, morena vou te beijar Vou fazer amor contigo, com você quero ficar Ô morena dos olhos verdes, morena vou te beijar Vou fazer amor contigo, com você quero ficar Ô morena dos olhos verdes, morena vou te beijar Vou fazendo amor contigo, com você quero ficar Ô morena dos olhos verdes, morena vou te beijar Vou fazendo amor contigo, com você quero ficar Ô morena dos olhos verdes, morena vou te beijar Vou fazendo amor contigo, com você quero ficar Ô bórina dos olhos meus, ô bórina quero Vou fazer namor contigo, com você quero ficar Rocha! Chama, chama no piseiro Chama que é Gonzaga um dos teclados ao vivo Bora DJ Chagas, filho! Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba, o forrozeiro do forró Dá-lhe, Gonzaga um dos teclados ao vivo, se bora que é sucesso Alôzão, Chico Hélio, bora Chico Hélio, papito Outre briga é com uma sogueira lá em frente de casa Porque ela não vende carne mijada Com essa crise do real só quer vender Picanha só que tá rende primeira, tá valendo a grana A vigilância sanitária diz pra não comer Se for falta de higiene pode me prender Se eu gosto do negócio, o que é que eu vou fazer? Se você tem esse negócio, eu vou pegar você Se chegar perto de mim, eu topo uma parada Eu preparo meu espreito, preparo a brasa É só sentir o cheiro de carne mijada Quero carne mijada Eu gosto de carne mijada Eu quero carne mijada, menina Eu vou pegar você Eu quero carne mijada, eu gosto de carne mijada Eu quero carne mijada, menina Eu vou pegar você Olá Chico Hélio Gonzagão dos Teclados é nome dele Bora Gonzagão dos Teclados Ao vivo Outra briga com uma sogueira lá em frente em casa Porque ela não vende carne mijada Com essa crise do real só quer vender Picanha só tem carne de primeira, tá valendo a grana A vigilância sanitária diz pra não comer Se é falta de higiene pode me prender Se eu gosto dos negócios, o que é que eu vou fazer? Se você tem esse negócio, eu vou pegar você Se chegar perto de mim, eu topo uma parada Eu preparo meu espreito, preparo a brasa É só sentir o cheiro de carne mijada Eu quero carne mijada Eu gosto de carne mijada Eu quero carne mijada, menina Eu vou pegar você Eu quero carne mijada Eu gosto de carne mijada Eu quero carne mijada Eu vou pegar você Eu quero carne mijada Eu gosto de carne mijada Eu quero carne mijada, menina Eu vou pegar você Eu quero carne mijada, menina Eu gosto de carne mijada Eu quero carne mijada Eu gosto de carne mijada Eu quero carne mijada, menina Eu vou pegar você Eu quero carne mijada, menina Eu quero carne mijada, menina Eu vou pegar você Eu quero carne mijada Eu gosto de carne mijada Eu quero carne mijada, menina Eu vou pegar você, eu Eu quero carne mijada Eu gosto de carne mijada Eu quero carne mijada, lorinha Eu vou pegar você, eu Eu quero carne mijada Eu gosto de carne mijada Eu quero carne mijada, menina Eu vou pegar você Eu quero carne mijada Eu gosto de carne mijada Eu quero carne mijada, morena Eu vou pegar você Chama que é sucesso, chama que é gozalão dos teclados ao vivo Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba, o forrozeiro do forró Alôzão aí para o carecão do forró, do forrózão da 104, timbaú BFM Alôzão Nete em tamborim Não encontro amor lá em casa, o jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado, e a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar, vou passar na madrugada Procurar outra paixão, esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida, e esquecer o que passou Só não quero é voltar, vou viver com esse amor Vou viver a minha vida, e esquecer o que passou Só não quero é voltar, vou viver com esse amor Não encontro amor lá em casa, o jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado, e a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar, vou passar na madrugada Procurar outra paixão, e esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida, e esquecer o que passou Só não quero é voltar, a conviver com esse amor Vou viver a minha vida, e esquecer o que passou Só não quero é voltar, a viver com esse amor Olha o sucesso! Chama na pega, chama no piseiro O Zagão dos Teclados ao vivo, boa na GKCDs DJ Chagas Filho O Zagão dos Teclados ao vivo, boa na GKCDs Onde está você, que não está aqui Com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Onde está você, que não está aqui Com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Quando eu te vejo, fico louco, arrepiado Coração fica apertado, de vontade de dizer O quanto eu te amo, te adoro, te venero É você meu bem que eu quero, pra viver ao lado meu Você é aquela gata que todos esperam Quando eu te vejo na janela, fico louco por você Você é aquela gata que todos esperam Quando eu te vejo na janela, fico louco por você Onde está você, que não está aqui Com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Onde está você, que não está aqui Com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Onde está você, que não está aqui Com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Onde está você, que não está aqui Com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Quando eu te vejo, fico louco, arrepiado Coração fica apertado, com vontade de dizer O quanto eu te amo, o quanto eu te amo, te adoro, te venero É você meu bem que eu quero, pra viver ao lado meu Você é aquela gata que todos esperam, quando eu te vejo na janela, fico louco por você Você é aquela gata que todos esperam Quando eu te vejo na janela, fico louco por você Onde está você, que não está aqui Com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Onde está você, que não está aqui Com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Onde está você, que não está aqui Com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Onde está você, que não está aqui Com seu sorriso lindo, ai que vontade de te ver Essa é boa, essa é pra dançar, essa é Gozagão nos teclados ao vivo Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da carnaluba, o forrozeiro do forró Chegou o sorriso lindo, ai que vontade de te ver Bora Chico velho, papito, o homem está chegando, bora Alô, se liga minha galera, que o melhor está começando Chico velho está chegando, Chico velho está chegando Pra ser sua companhia, transbordando alegria O papito contagia, o papito contagia Alô, se liga minha galera, que o melhor está começando Chico velho está chegando, Chico velho está chegando Pra ser sua companhia, transbordando alegria O papito contagia, o papito contagia Se você é ouvinte, manda seu alô pra mim Que o papito diz seu nome pra todo o Brasil, ouvir Programa de alegria estourado, é um show Espalha pra geral, ouvir que Chico velho já chegou Toca papito, toca papito, toca um sucesso aí Que a galera quer curtir, quer dançar, se divertir Esse programa é bom demais, é o melhor do Brasil Chico velho é quem faz Toca papito, toca papito, toca um sucesso aí Que a galera quer curtir, quer dançar, se divertir Esse programa é bom demais, é o melhor do Brasil Chico velho é quem faz Bora Chico velho Bora papito Alô, se liga minha galera, o melhor tá conversando Chico Helio tá chegando, Chico Helio tá chegando Pra ser sua companhia, transbordando alegria Papito contagia, o papito contagia Alô, se liga minha galera, o melhor tá conversando Chico Helio tá chegando, Chico Helio tá chegando Pra ser sua companhia, transbordando alegria Papito contagia, o papito contagia Se você é ouvinte, manda seu valor, trabalha Que o papito diz seu nome pra todo o Brasil ouvir O programa é de alegria, é estourado, é um show Espalha pra geral, ouvir que Chico Helio já chegou Toca papito, toca papito, toca um sucesso aí Que a galera quer curtir, quer dançar, se divertir Esse programa é bom demais, é o melhor do Brasil Chico Helio, vê quem faz Toca papito, toca papito, toca um sucesso aí Que a galera quer curtir, quer dançar, se divertir Esse programa é bom demais, é o melhor do Brasil Chico Helio, vê quem faz Toca papito, toca papito, toca um sucesso aí Que a galera quer curtir, quer dançar, se divertir Esse programa é bom demais, é o melhor do Brasil Chico Helio, vê quem faz Toca papito, toca papito, toca um sucesso aí Que a galera quer curtir, quer dançar, se divertir Esse programa é bom demais, é o melhor do Brasil Chico Helio, vê quem faz Toca papito, toca papito, toca papito, toca papito Toca papito, toca um sucesso aí Que a galera quer curtir, quer dançar, se divertir Esse programa é bom demais, é o melhor do Brasil Chico Helio, vê quem faz Toca papito, toca papito, toca um sucesso aí Que a galera quer curtir, quer dançar, se divertir Esse programa é bom demais, é o melhor do Brasil Chico Helio, vê quem faz Gonzagão dos Teclados ao vivo Bota pra dançar, vai Avisa aí que o Chico Helio, o papito chegou Seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba, o forrozeiro do forró Eita que a Gonzagão dos Teclados E o nome de Aguiar Master CDs Bota pra dançar, vai Joga na pegada do forró, bora Chama, chama no piseiro Conheço uma menina que completa 15 anos Ela me diz que bota rimar Conheço uma menina que completa 15 anos Ela me diz que bota rimar Bota, bota, bota rimar Eu já falei que eu não vou botar Bota, bota, bota rimar Eu já falei que eu não vou botar Ela me pede pra botar no buraquinho No buraquinho eu não vou botar Bota, bota, bota rimar Eu já falei que eu não vou botar Bota, bota, bota rimar Eu já falei que eu não vou botar Ela me pede pra botar no buraquinho Daquela agulha de costurar Ela me pede pra botar no buraquinho Daquela agulha de costurar Bota, bota, bota a rimar Eu já falei que eu não vou botar Bota, bota, bota a rimar Eu já falei que eu não vou botar É na pegata o gozagão dos tecados ao vivo Simbora chama, chama Chama que é sucesso Aguiar Master Celes Conheço uma menina que completou 15 anos Ela me diz que bota a rimar Conheço uma menina que completou 15 anos Ela me diz que bota a rimar Bota, bota, bota a rimar Eu já falei que eu não vou botar Bota, bota, bota a rimar Eu já falei que eu não vou botar Ela me pede pra botar no buraquinho Daquela agulha de costurar Ela me pede pra botar no buraquinho Daquela agulha de costurar Bota, bota, bota a rimar Eu já falei que eu não vou botar Bota, bota, bota a rimar Eu já falei que eu não vou botar Ela me pede pra botar no buraquinho Daquela agulha de costurar Ela me pede pra botar no buraquinho No buraquinho eu não vou botar Bota, bota, bota a rimar Eu já falei que eu não vou botar Bota, bota, bota rimar Eu já falei que eu não vou botar Eu disse bota, bota, bota rimar Eu já falei que eu não vou botar Bota, bota, bota rimar Eu já falei que eu não vou botar Chama Gonzaga nos teclados ao vivo Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da carnaúba, o forrozeiro do forró Chegou o fim de semana, a galera me chama pra beber Aí eu já tô pronto, eu já não prestava e tava junto com o parceiro Fica todo mundo doido bebendo velho barreiro Tô bagunçado, tô no ponto, tô largado Tô bebendo mais que eu falo, de tanque furado Sou conhecido como seu Zé do Bragado Quando chego na festinha, soube, não vai penchar Se tiver pode chamar, pode me dar de seringa Traz pinga, traz pinga Se tiver pode mandar, corre, eu tô de boaça Traz cachaça, traz cachaça Se tiver pode chamar, pode me dar de seringa Traz pinga, traz pinga Se tiver pode mandar, corre, eu tô de boaça Traz cachaça, traz cachaça Barbeira da Água, organização Batista em Candésio Chegou o fim de semana, a galera me chama pra beber Aí eu já tô pronto, eu já não prestava e tava junto com o parceiro Fica todo mundo doido bebendo velho barreiro Tô bagunçado, tô no ponto, tô largado Tô bebendo mais que eu falo, de tanque furado Sou conhecido como seu Zé do Bragado Quando chego na festinha, soube, não vai penchar Se tiver pode chamar, pode me dar de seringa Traz pinga, traz pinga Se tiver pode mandar, corre, eu tô de boaça Traz cachaça, traz cachaça Se tiver pode chamar, pode me dar de seringa Traz pinga, traz pinga Se tiver pode mandar, corre, eu tô de boaça Traz cachaça, traz cachaça Se tiver pode chamar, pode me dar de seringa Traz pinga, traz pinga Se tiver pode mandar, com rio eu tô de boaça Traz cachaça, traz cachaça Se tiver pode chamar, pode me dar de seringa Traz pinga, traz pinga Se tiver pode mandar, com rio eu tô de boaça Traz cachaça, traz cachaça Chama que essa é sucesso menino! Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba, o forrozeiro do forró! Dá-lhe sucesso aí, menino! Bora em cantos pra organização, Maria! Dá-lhe forró! Dá-lhe forró! Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa quem manda é a mulher Ela manda na casa e eu mando na mulher Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Se eu vou na vaquejada, ela diz, eu vou, eu vou pra beber, ela diz, eu vou Essa mulher tá me causando agonia, como é que eu vou levar um peixe pra pescaria? Se eu vou na vaquejada, ela diz, eu vou, eu vou pra beber, ela diz, eu vou Essa mulher tá me causando agonia, como é que eu vou levar um peixe pra pescaria? Lá em casa é a mulher que manda, lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o sistema é, ela manda na casa e eu mando na mulher Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa o sistema é Lá manda na casa e eu mando na mulher Barbeira da Água, Organização Batista, Candezinho Morague, Pasta, Cedês, Jeca, Cedês Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Se eu vou na vaquejada, ela diz eu vou, se eu vou não pra beber, ela diz eu vou Essa mulher tá me causando agonia, como é que eu vou levar o peixe pra pescaria? Se eu vou na vaquejada, ela diz eu vou, se eu compro pra beber, ela diz eu vou Essa mulher tá me causando agonia, como é que eu vou levar o peixe pra pescaria? Lá em casa é a mulher que manda, lá em casa é a mulher que manda, lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa o sistema é Lá manda na casa e eu mando na mulher Agora viu uma ferreira com potência de Tocantins Eita que sucesso Alôzão o seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba, o forrozeiro do forró Dá-lhe sucesso com o zagão dos teclados Alôzão o Fátima Faria, esse da Buril Alôzão o Joaquim Ambrósio Alôzão da Chaga, da Cabana Tribos Bota de dia e Chagas, filho de história Essa daí que é sucesso, menino Alô novinha O véi chegou com a nova docinha que já pegou Tchê, tchê, tchirititichê Tchê, tchê, tchirititichê O véi tá doido O véi virou com a nova docinha que já pegou Tchê, tchê, tchiritichê Tchê tchê tchere tchê 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 tchere tchê Essa nova dancinha vai fazer você mexer Tchê tchê tchere tchê 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 Essa nova dancinha vai fazer você mexer A mão dá de joelho E dá uma mexidinha Recapando com a morena Recapando com a lourinha O rei dá doidão No meio da novinha Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha vai fazer você mexer Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha vai fazer você mexer Rosalohane Alô Maria Aparecida em tamborinho Alô, Badu! Tem pra mim, tem pra tu, Badu Alô, novinha! O véio chegou, uma nova dancinha que já pegou Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê O véio tapou, o véio pirou Uma nova dancinha que já pegou Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha vai fazer você mexer Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha vai fazer você mexer Põe a mão no joelho e dá uma mexidinha É quebrando com a morena, é quebrando com a lourinha O rei tá doidão, no meio e dá uma alí Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Nova dancinha vai fazer você mexer Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha vai fazer você mexer Alô, São Fernando! Bora, Vilma, Ferreira, ou Potência de Tocatiz Vai na pegada do velho, aí bora, Gonzagão dos Teclados, ao vivo Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba, o forrozeiro do forró Dá-lhe, Gonzagão dos Teclados, ao vivo Águia Master CDs, DJ Chagas Filho Não fui eu que inventou o baião, foi Luiz o Gonzagão Não fui eu que inventou o baião, foi Luiz o Gonzagão Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga, o rei do baião Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga, o rei do baião Luiz Gonzaga arrastava a multidão, quem tocou com ele ficou famosão Luiz Gonzaga arrastava a multidão, quem tocou com ele ficou famosão Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga, o rei do baião 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 Tá ali, Gonzagão dos teclados Bora, GKCDs Encantos, Bar, Organização Maria Império, Bar, Localizado e Foguedo Alexandre, André, Organização Quem inventou o baião foi Luiz Gonzaga Não foi eu que inventou o baião, foi Luiz Gonzaga Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga, o rei do baião Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga, o rei do baião Luiz Gonzaga arrastava a multidão, quem tocou com ele ficou famosão Luiz Gonzaga arrastava a multidão, quem tocou com ele ficou famosão Olha Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga, o rei do baião 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 Tá ali, Gonzaga, um ao vivo, bota pra dançar, menino, vai, vai Joga no piseiro, joga no piseiro Império Bala localizado em fogueto, organização Alexandre André Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga, o rei do baião Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga, o rei do baião Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga, o rei do baião É bom demais, é bom demais Chamando a pegada, chamando a pegada Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da carnaúba, o forrozeiro do forró Dá-lhe sucesso para Gonzaga, um dos teclados Ela tira foto, faz pose de minissete Mostra nos estátios pra mostrar que ela pode Fica provocando quando ela faz a vida Mostrando nada assim, eu não sou além do Tik Tok Com esse charme não tem homem que resista De mão no joelho fica soltando o galope Todo sensual, atraente e provocando Quando tá chegando, só me andando o Tik Tok Ela desce no Tik me dando um toque Sobe no Tik me dando um toque Ela desce no Tik me dando um toque Sobe no Tik me dando um toque Marca sucesso Bora DJ Chagas, filho Ela tira foto, faz pose de minissete Aposta nos estátios pra mostrar que ela pode Fica provocando quando ela faz a vida Mostrando e dançando o solinho do Tik Tok Com esse charme não tem homem que resista De mão no joelho fica soltando o galope Todo sensual, atraente e provocante Quando tá jogando o solinho do Tik Tok Ela desce no Tik me dando um toque E sobe no Tik me dando um toque E ela desce no Tik me dando um toque Sobe no Tik me dando um toque Sucesso Nome dele é Gonzaga dos teclados ao vivo Jogando na pegada Jogando na pegada Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba O forrozeiro do forró Dá-lhe Gonzaga, não dá-lhe sucesso Dá-lhe forrozão, menino Alôzão, seu Carlos, o fazendeiro da Carnaúba Eu vou pagar minha halux E vou pra minha fazenda Vou encher de vaquerinha Pra tomar cano, quero ver se tu aguenta Eu vou pagar minha halux E vou pra minha fazenda Vou encher de vaquerinha Pra tomar cano, quero ver se tu aguenta Minha mulher me ligou Perguntando onde é que eu tô Eu disse eu tô perdido Eu tô no interior Olha que mentira, olha só onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda Com o paredão ligado A novinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Paredão ligado A novinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor 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 Paredão ligado A novinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Bora da chaga Só dançando aquele forrazinho diferente Com o gozagão nos teclados Bora já que é cd's Vou pegar minha halux Vou pegar minha fazenda Vou encher de vaquerinha Pra tomar cano, quero ver se tu aguenta Minha mulher me ligou Perguntando onde é que eu tô Isso eu tô perdido Tô no interior Olha que mentira Eu não sou onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda Com o paredão ligado A novinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Sou o que? Sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Paredão ligado A novinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro do amor Paredão ligado A novinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Bora Chama no piseiro Chama que é sucesso, menino Vale, Gonzagão Bora, tio Manau Em Santa Quitéria Bora, Nelinho Em Cretáus, menino Alô, Zão, seu Carlos O fazendeiro da Carnaúba O forrozeiro do forró É da pegada do Gonzaga Alô, Zão, Joaquim Ambrósio Em Taborinho Alô, Zão, Joaquim Ambrósio Já sou conhecido pelo cantor O cantor a toda hora Me manda um alô Já sou conhecido pelo cantor O cantor a toda hora Me manda um alô Quando chego no forró Boto logo pra quebrar Pego logo a minha dona E começo a rebolar O povo admirado Eita, que velho danado O velhinho dança muito Dança que nem o papai Rebola, 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 papai O velhinho dança muito Dança que nem o papai Alô, Zé Joaquim Ambrósio Galera de tamboril Alô, é gozagão Dos teclados Chama, chama no piseiro Já sou conhecido pelo cantor O cantor a toda hora Me manda um alô Já sou conhecido pelo cantor O cantor a toda hora Me manda um alô Quando chego no forró Boto logo pra quebrar Pego logo a minha dona E começo a rebolar O povo admirado Eita que velhinho danado O velhinho dança muito Dança que nem o papai Rebola, 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 papai O velhinho dança muito Dança que nem o papai Eu ia rebola, 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 papai O velhinho dança muito Dança que nem o papai Chama, gozagão Chama, gozagão Alôzão, seu Carlos O fazendeiro da Carnaúba O forrozeiro do forró Cidade de sucesso Ora Maria Aparecida em Tamborinho O alohane O nosso som é massa Você vai gostar Piseiro tá rolando Não pode parar Fecha na roça é assim Segura o neném murro E você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vem dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chameca O piseiro vai poupar Vem dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chameca O piseiro vai poupar Agora Vilma Ferreiro Potência de Tocantins Aguemastecidez Vai menino Barbeira d'água Organização Batista Encantezinho O nosso som é massa Você vai gostar Piseiro tá rolando Não pode parar Fecha na roça é assim Segura o neném murro E você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vem dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chameca O piseiro vai poupar Vem dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Vamos juntos Chameca O piseiro vai poupar Vem dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chameca O piseiro vai poupar Império bar localizado em foguedo Organização Alexandre André Alôzão o seu Carlos O fazendeiro da Carnaúba O forrozeiro do forró Encantos bar Organização Maria Vai na pegada do Gonzagão Dos teclados ao vivo Vai embora GKCDs GKCDs Eu gosto de mulher Daquelas que é forrozeira Quando chamam pra dançar Ela dança a noite inteira Eu gosto de mulher Daquelas que é forrozeira Quando chamam pra dançar Ela dança a noite inteira Mulher perfeita Direita não dá certo Daquelas que ficam em casa Os homens não querem Por isso sou assim Do jeito safadinho Mulher tem que acompanhar Cola no papai aqui Em todo canto que eu vou Ela vai atrás de mim Se não conseguir chegar em casa Tem perdido pro vizinho Eu gosto de mulher Daquelas que é forrozeira Quando eu chego no forró Elas dançam a noite inteira Eu gosto de mulher Daquelas que é forrozeira Quando chamam pra dançar Ela dança a noite inteira Eu gosto de mulher Daquelas que é forrozeira Mas eu chamam pra dançar Ela dança a noite inteira Eu gosto de mulher Daquelas que é forrozeira Quando chamam pra dançar Elas dançam a noite inteira Águia, mais terceira Alô, então, mais eletricista de candezinho Eu gosto de mulher daquelas que é formoseira Quando chamam pra dançar, elas dançam a noite inteira Eu gosto de mulher daquelas que é formoseira Quando chamam pra dançar, elas dançam a noite inteira Mulher perfeita, direita, não dá certo Daquelas que ficam em casa, os homens não querem Por isso eu sou assim, do jeito safadinho Mulher tem que acompanhar, cola no papai aqui Em todo canto que eu vou, ela vai atrás de mim Senão quando chegar em casa, tem perdido pro vizinho Gosto de mulher daquelas que é formoseira Quando chamam pra dançar, elas dançam a noite inteira Gosto de mulher daquelas que é formoseira Quando chamam pra dançar, elas dançam a noite inteira Eu gosto de mulher daquelas que é formoseira Quando chamam pra dançar, elas dançam a noite inteira Gosto de mulher daquelas que é formoseira Quando chamam pra dançar, elas dançam a noite inteira Um zagão, dos teclados, ao vivo Bora DJ e Chave, as filhas Chama, chama que é sucesso A lozão, seu Carlos, o fazendeiro da Canaúba Olhar naquele quarto de motel Olhar naquela cama que começou Olhar que eu te levei Olhar que eu comecei a te chamar de amor Olhar naquele quarto de motel Olhar naquela cama que começou Olhar que eu te levei Olhar que eu comecei a te chamar de amor Era pra ser apenas um encontro Uma aventura, uma curiosidade Só que lá naquela cama Mudou de figura, virou realidade O amor estava escondido Estourou de vez a nossa paixão Olhar no quarto de motel Que balançou de vez a nossa paixão Olhar no quarto de motel Que tudo começou Eu te chamei de amor Olhar naquele quarto de motel Olhar naquela cama que começou Olhar que eu te levei Olhar que eu comecei a te chamar de amor Olhar naquele quarto de motel Olhar naquela cama que começou Olhar que eu te levei Olhar que eu comecei a te chamar de amor Olhar naquele quarto de motel Olhar naquela cama que começou Olhar que eu te levei Olhar que eu comecei a te chamar de amor Olhar naquele quarto de motel Olhar naquela cama que começou Olhar que eu te levei Olhar que eu comecei a te chamar de amor Era pra ser apenas um encontro Uma aventura, uma curiosidade Só que lá naquela cama Mudou de figura, virou realidade O amor estava escondido Estourou de vez a nossa paixão Olhar no quarto de motel E balançou de vez a nossa paixão Foi no quarto de motel Que tudo começou Eu te chamei de amor Olhar naquele quarto de motel Lá naquela cama que começou Olhar que eu te levei Olhar que eu comecei a te chamar de amor Amor Olhar naquele quarto de motel Olhar naquele quarto de motel Olhar naquela cama que começou Olhar que eu te levei Olhar que eu comecei a te chamar de amor Olhar naquele quarto de amor Olhar naquele quarto de motel Olhar naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Olhar naquele quarto de motel Olhar naquele quarto de motel Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.